Hoje o nosso programa está aqui dentro da Life Nutrition, a gente está com o Pedro Geiger, vocês lembram dele, já teve loja em TAPS, hoje está com a sua loja aqui em Camacuã, cheio de produtos nas prateleiras e a gente vai falar um pouco sobre a Life Nutrition porque estamos já no mês de dezembro, as pessoas estão malhando, as pessoas colocaram em prática a Operação Verão e a gente está aqui na Life Nutrition com o Pedro Geiger. Pedro, diversas promoções também para o Natal aqui na Life Nutrition, tudo bem Pedro? Tudo bem, é isso aí galera, a gente está com uma promoção especial durante o Black December, são as duas primeiras semanas de dezembro com preços reduzidos. Pedro, a gente sabe que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, muita gente faz aquela matrícula na academia, o objetivo de alguns ficar fortes, sarados, de outros principalmente emagrecer, o que o pessoal procura mais? Suplementos para ter massa muscular e ficar forte ou mais para emagrecimento? Hoje em dia, por incrível que pareça, o pessoal está buscando mais a saúde e a qualidade de vida, daí por isso que a gente investiu mais também nessa parte de produtos naturais, que a gente pode atender todas as pessoas. Pode mostrar para nós aí quais são as opções para quem quer emagrecer sem perder a saúde? Aqui nós temos a sessão de termogênicos, pré-treinos, bloqueadores de gordura e também energéticos. Qual é o principal aí Pedro? O principal? O pessoal mais gosta assim, quando tem de produtos. O principal que mais tem saída é o Cineflex, que ele é um termogênico com bloqueador de gordura, é o que mais tem saída aqui na loja. E como é que esse Cineflex toma antes da academia, toma depois, como é que funciona ele? Ele vem dividido em duas cápsulas que tu vai tomar durante o dia inteiro, e daí vem as cápsulas de bloqueador de gordura e as cápsulas de termogênico, que vai te dar aquele ânimo e aquela queima calórica durante o treino. Os suplementos alimentares, Pedro, ele deve ser tomado para quem quer ficar forte, principalmente jovem, de 20 e poucos anos, 18 anos. Como é que se toma ele? O cara está muito magrinho. Vamos para o cara magro, quer desenvolver mais o corpo. Qual é o ideal na tua opinião? O ideal seria ele tomar um hipercalórico, que são shakes que ele vai tomar uma ou duas vezes ao dia com um shake de 500 calorias, que daí é só para ganho de peso. Qual o melhor, assim, qual que tu indica, no momento, para quem está procurando com esse objetivo? Ah, sim. Aí eu indico o da Marte Titana, hipercalórico bom, de bastante qualidade, com um preço bem acessível. E como é que toma ele? Toma antes do treino, toma depois? Eu indico mais tomar durante a manhã ou após o exercício. É mesmo? De manhã e após o exercício, logo depois, quando chega em casa? Sim, ou já sai da academia tomando, pega a shanqueira, já coloca uma água e já sai tomando direto. Ah, isso é bacana. E tem um detalhe também, que é para o emagrecimento. O pessoal que você acha que está gordinho, o pessoal que acha que nesse momento precisa perder peso, qual é o melhor suplemento ou produto que a Live Nutrition coloca para o seu cliente, para esse cliente ou para a cliente que quer perder peso? Ah, daí a gente pode fazer um pouco, uma proteína de qualidade, como essa daqui, e algum outro termogênico ou estimulante que vai acelerar o metabolismo, fazer a queima calórica e depois vai tomar a proteína só para a reconstrução muscular. Qual é a tua dica para tomar, para quem quer perder peso? Antes, depois, durante? Antes e durante. Antes e durante o treino também. Tem termogênicos que tomam antes e termogênicos que tomam durante o treino. Pedro, está muito na moda, aqui em Camacuã e aqui na região, as corridas de rua. Muita gente optando por correr. Gente que não gosta tanto de academia, quer mais praticar atividades físicas ao ar livre. Para os corredores de rua, o que você recomenda, Pedro, aqui da Live Nutrition? Aí nós temos a sessão de gels, que são gels de carboidrato que vão fazer aquela reposição na hora que o atleta precisa. Pode mostrar aí para nós? Claro. Como é que funciona? O atleta vai estar cansado, ele precisa de uma reposição imediata. Ele vai tomar o gelzinho de carbump e já vai elevar. E daí ele pode seguir o treino dele. Ele pode tomar o carbump durante a corrida, está correndo, está no quarto quilômetro ali, quer dar um up. Quanto sai um carbump aqui na Live Nutrition? Carbump está R$2,50 o sachê. Ah, mas vale a pena para os corredores. E o que mais tem saído aqui na loja? Quais são os grandes sucessos da Live Nutrition nessa Black Friday que foi um sucesso aqui na loja? E muita gente já procurando também ali através da radioapística. São as proteínas isoladas. E no caso elas têm um valor bem mais caro por causa da filtragem nelas. E daí como na Black Friday baixou bastante o preço, então parece que mais tiveram saído. Ah, legal mesmo. Essas e outras ofertas nesse The Center Black aqui da Live Nutrition, né Pedro? Claro. A galera é só vir conhecer. A gente aceita todos os tipos de cartões e sem dúvidas vão ser bem atendidos. Pedro, teu WhatsApp para quem quer ir comendar também, principalmente o pessoal de TAPS. A gente fez entrevistas por lá. O pessoal que ainda faz, você encomenda qual é o número? 998-75-2456. É, tá aí na tela, surgindo com o Pedro apresentando a Live Nutrition com as prateleiras cheias, bombando aqui em Camacuã. Passa o endereço aí para a gurizada. É na rua Marechal Floriano 878, um pouquinho antes da Caixa Econômica Federal. Sempre de manhã e de tarde esperando pelo cliente aqui, né Pedro? Claro, das nove ao meio-dia e da um e meia às sete. Bom, Pedro Geiger, aqui na Live Nutrition também uma das novidades são os produtos naturais. Castanha do Pará e diversos produtos que tem aqui também na Live Nutrition em Camacuã. É, Pedro? Explica aí para nós. Isso, agora a gente tem a única loja especializada em suplementos alimentares junto com os produtos naturais. Trouxemos temperos, açúcares, nozes, castanhas, frutos especializados. O nosso sucesso, que são os chips. Aí nós temos o chip de aipim, chip de batata doce e chip de canela. Isso é bacana, né Pedro? Pelo seguinte fato, porque esses chips, por exemplo, esses dias que levam na ar, tem gosto de salgadinho. Ou seja, a pessoa está ficando saudável, mantendo o gosto de salgadinho, que não é uma coisa saudável. Claro, eles são desidratados e feitos em gordura vegetal. Não é usado sal e açúcar. Bom, Pedro Gaia tem uma promoção aqui na Live Nutrition que funciona da seguinte maneira. O cliente que estiver comprando seus produtos acima de R$50,00, está concorrendo a uma série de produtos de Natal, Pedro. Que produtos são esses? Isso, daí temos esse kit completo, com proteína, creatina, glutamina, pasta de amendoim, pré-treino, a coqueteleira também. É um kit de R$310,00 que vai ser sorteado no dia 24 de dezembro. Essa sexta ela vai ser sorteada toda junta, Pedro? Isso, é toda junta. Ou seja, o cliente ganha tudo isso junto, né? Tá, e quando é que vai ser o sorteio? Dia 24 de dezembro. 24 de dezembro. Ah, mas então é uma grande promoção. Estava fazendo sucesso, já foram mais de 150 pons. Ou seja, se a pessoa está comprando R$30,00, R$35,00, R$40,00, já coloca, dobra o seu produto que vai estar concorrendo a essa promoção de Natal, né? Às vezes eu dou uma clareira de chá, né? É. Comprar R$35,00, R$40,00. Faz um desconto. Explica pra nós cada um dos produtos aí. Aqui temos uma proteína 3W, que é considerada a melhor proteína 3W do Brasil. Temos o brigadeiro proteico, o pré-treino, pra dar aquele estímulo pra ir pra academia, a glutamina pra reforçar o sistema imunológico e a creatina pra reforçar a resistência. Ah, muito bacana. Portanto, dia 24 de dezembro, o grande sorteio com o Pedro Geiger na Life Nutrition. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manoel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campos. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Anote o telefone e o WhatsApp 9967784.